E hoje, agora, a gente vai falar exatamente do nosso obstáculo de hoje, que a gente vai aprender a superar esse obstáculo, galera. Galera, esse obstáculo, ele é assim, desse jeito, traiçoeiro, quase invisível, é imperceptível, faz falta na gente, a gente nem percebe, a gente tá correndo, tropeça e cai. Sabe por que isso acontece? Porque a gente vai lá, entra no YouTube, e a gente começa a pesquisar tudo o que a gente quer, e aí a gente vai pesquisando, e o YouTube vai marcando a gente, vai marcando que a gente gosta disso, vai marcando que a gente gosta daquilo. Quando pensa que não, o YouTube já tá detonando, mandando uma porrada de coisa pra gente, e aí, quando a gente tava buscando clareza, sabe o que aconteceu? A gente se confundiu mais ainda. E é isso que acontece quando a gente fica seguindo todas as fontes de algo que a gente quer aprender na internet. Galera, esse obstáculo, ele mostra pra gente a dinâmica que a gente vive hoje em dia. A dinâmica é a seguinte, nós estamos hiperconectados. Nós como pessoas, as empresas, o mundo inteiro, esses dias eu fiquei sabendo que eu tenho uma aluna lá na Holanda que faz os meus cursos básicos aqui, pra um colega de trabalho, e ele me falou, tem uma colega que tá lá na Holanda, estudando comigo aqui, e eu nunca entrei em contato com ela. E eu fiquei, caraca, velho, lá na Holanda, olha só. Então, galera, uma parada que eu comecei aqui em Brasília, bem de boa mesmo, só pra compartilhar, pra fazer uma coisa que eu gosto, pra tentar encontrar um propósito, e aí, de repente, eu tô ajudando uma pessoa lá na Europa, galera. Então, o nosso mundo é desse jeito aqui, galera, hiperconectado. Então, temos bênçãos, mas também temos maldição, galera, que é exatamente isso. A gente entra numa rede social, depois acha uma outra coisa na outra rede social, acha outra coisa na outra rede social. Se a gente não tiver foco, a gente se perde pelo caminho. Beleza?